Estou bem com vocês, eu ouvi gravar com a minha prima Oi Free Fire Eu tenho também uma roupa dessa Mas só que eu não comprei não, comprei outra Aí ela vai jogar comigo E eu tenho também, pessoal Esse negócio aqui, ela tem É, eu sou lá da 17 E eu também tenho uma Sim E então Eu tenho um Eu tenho um Já começou já, e ainda é me. Pessoal, ei, eu dou outro vídeo, a gente gravou. Aí quando a gente gravou, o cara matou a gente, e a gente não conseguiu. Tá, vai te levar pra casa. Comprei café. O Mando faz o que? É, vamos botar, mas agora vou dar uma bota. É, o que é? É, o que é? É, o que é? Era na bota? Era na bota, era na bota. Vai, cadá, vai? É, nem vi eu, mas deixa. Eu ganhei dois diamantes, pessoal. Eu tenho nenhum diamante até agora. Eu quero, eu quero esses dois, ó, pra mim, ó. Cadê? Cadê? Vai. Um, dois, três, e já pulei ele. É, se ele for pra lá, tem um bocado de cara, a gente vai pular, e vai pular. E vai pular. Virar. Eu vou pular o do outro lado. E tava pular a moça de cara. Você vai ter uma partida pra fazer esse caralhão. Opa, tem um caralho. Eu vou pular aí, ó. Vai falar de boca feia. Tem que ter caralho. Enquanto tem a arma do frifalho. Falei? Eita. Eu não peguei, tô sem arma, eu tenho que defender. Sem arma. Ah, achei já. Tem a sua arma do frifalho aqui, Abraão. Eu te dou. Não, eu peguei já. Não, eu peguei. Ó, já tô doido no caralho, ó. Desce a sua e já não tá aqui, não. Não, eu não tô. Eu tô com a carinha. Eu tenho tudo o caralho aqui, Abraão. Merda! Eu não só não mira. O caralho. O caralho, a gente abriu, por favor. Vou rir, vou dar um like em abril, espera Ok, vou ter que dar um like em abril Não é que eu me dá like em abril, né Esse manda é muito rir, só tem essa arma nova Do que sai Vai, vai, vai Nossa, eu com um tiro Vai, mano Vai Tá lá em cima Vai aqui, ó Vai, vai, tira Vai, tira da cabeça Mano, eu morri, ó Vai de novo, Anny Só mais um, eu só mais Eu gostei dessa arma, só mais um Matei três Minha, mas foi de primeira O cara ia morrer Aí eu matei o cara e ia na hora Deixa eu bater na ele Eu matei três, só que eu não matei nada Não, eu matei um, menino Não, eu matei um, menino Nós, eu matei um, menino Não, eu matei um, menino Não, eu matei um, menino E eu me dá um, menino Ah, um negócio, dúrísla Me tira, me tira Ei, é dos sanduíches só aqui pra minha roupa, tu espera Vamos lá, Gabriel, vamos com isso Vamos lá, Vi É de queso Outro vídeo Não, não Fala com o seu vídeo Vai, fala com o povo Sendo que tu vai votar Voltamos, pessoal Deu uma pausinha, porque ele foi sumir Quer dizer, não Fala tua roupa, né O que é ele? Isso que é Eu vou Mais duas partes Não é ele? Mais duas partes E eu vou deixar o vídeo Que ele acaba duas partes Ele, olha Olha, qual é o cara mais certo Vai te adivinhar Olha Tem dois gêmeos no meio, ó Três Nossa, Gabriel, esse aqui é tu, né, Gabriel? Qual? Isso, não Errou Não, é esse aqui, ó Não, porque eu não consegui virar em tu Tá vendo que eu vou virar em tu? É esse tu Eu não sou ele, não Eu sou o Gê, irmão Porque tu Não É, vai, Gabriel Deixa eu ler, deixa eu soltar agora Vai Sempre Vem Um, dois, três Pula Pula, foi Pulei Pulei Tu disse que era pra pular? Pulei Ela é bem pequenininha Eita, tu pulei pro outro lado errado Tá vendo? Tá vendo? Não ouvidas Tá vendo? Tá vendo? Tô pulhando pra ver Ah, não, doutor, tem duas mochilas à frente Não tem duas, tem duas. É, não tem arma não. É, ela é aí, sim. É, deixa para mim. É, tu sem nada. Não, é, não. Só temos fila trei. É, é, pega e dois armas. Ah, vou trocar um aqui. Dropei, viu? Olha aí. Não, não tem um. Como tu acha assim? Olha lá embaixo. Ih! Olha, cara, cara, cara. Gabi, ela tá aí, meu Deus. Espera aí. Eita, tá só com um soco, hein? Vai te matar, viu? Tá pertinho. Tugaste, mira, tu. O soco, soco, soco. Tentei matar. Eu tô ouvida. Porque eu tinha o time... Eu sei como ele me matou e tu. Eu sei que o time dele tava lá em cima. Eu quero ganhar tudo esse cara. É recomendado. Mas eu tenho que mandar um... Mas eu vou ganhar tudo. Mas eu vou ganhar tudo. Eu quero que mandasse. Baralho. Olha o barulhinho. Eu vou botar a parte da hackeada. Vou botar a parte da hackeada. Vou botar a parte da hackeada pra a gente jogar. Parte da hackeada. Só esse... Não, o modo clássico, Gabriel. Por quê? Porque a modo clássico vai melhor. A parte da hackeada. Não, o modo clássico. Tu não disse que era a parte da hackeada. Não, mas agora vamos botar o modo clássico. A última vez que a gente joga, né? Porque é a hackeada. Não, acho que é o clico. Vem. E botar a parte da hackeada. O robô tá aqui. Porque não tem token. Não tem token. O robô tá token. Esqueci de tirar. Pá, pá, pá. O barulho tá token. Não, acho que cara. Eu disse que ela é doida. Que escarada. Minha robô tá ligado. É sentada. Chama as amigas. Mexe a cara. Mexe a cara não. É, é. Enche a cara. Enche a cara. Eu sou o cunho de dor. Eu sou a cunha de sentada. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. O barulho tá token. Caralho, que é a... Pá, pá, pá. Ah, a parte da hackeada também tem cara. Ah, tu fala que a parte da hackeada fez. Modo classe. Aí. E por que tem hacks? Toda a parte da classe não tem hacks. Olha, olha, tem um homem e menina. Um homem e menina. Olha, tem um homem e menina. Eita. Cara, hacks. Cara, hacks. Não, 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 não. Não, 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 não. Espera aí que eu já... Tá, não. Opa, não. Você tá por cima dele, já. Oi. Você sempre quer solida, não é meu? Não, é. Por que eu te tirar assim? A gente põe o... Não, eu tô doido. O quê? Dá não. Não. Pula. O quê? O quê? A vassoura do banheiro. A vassoura. Tá lá de escopego. Ó, pega o ovo. Desce o ovo com essa panina. Pode não. Pega, ele dá manhã logo. Não, tu vai fora. Tu vai morrer. Tem cara pulando aí. Eu sei, mas não. Ég varmur heim. Ég ég nada. Ég er a noi ragja e-o da. Ákþons falva tér, já. Ég var novamente á continuously. Ég var má á ve Date. O que é o que é o que é o que é? Mas o peito de Kellen não é grande, o pequeno ficou apoiado e o pequeno ficou empolgado. Cadê? Você tá travando. Eita puxa! Não! 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 Então já acabou o vídeo né Gabriel? Não! Não! Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!